Aí rapaziada, o Richard aqui tá falando que eu não consigo cortar ele com uma cabureca E aí Richard? Da hora rapaziada, vamos fazer uma cabureca aqui ó Então o que que eu vou fazer aqui pra fazer nossa cabureca ó Nossa pipa de papel pra não tirar ela com o Richard Vou dobrar aqui ó Cortei aqui, vou usar só esse papel aqui ó Vou dobrar ele bem no meio Cortei aqui ó Com a mão mesmo Vou fazer um cortinho aqui nessa Na parte de cima ó Na parte de baixo Vou fazer dois aqui na parte de baixo Ó Ficou desse jeito aqui ó Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver Não ficou furo ó Ixi quase matou a cachorra Rapaziada, a rabiola nós já arrumou aqui já ó Cadê que a cabureca aí? Ela tá aqui Então vamos fazer um estirante nela Então vamos fazer o estirante aqui ó Já amarrei uma ponta da linha aqui na parte de cima aqui ó A outra ponta da linha vou colocar nesse furo de cima aqui ó E vou passar de volta pelo furo de baixo E vou amarrar aqui ó Vou dar outro nó Aí ó Só não vou passar certinho pra vocês aí Porque eu tô sem uma régua pra medir ó Aqui eu acho que já tá bom Vou fazer um laço Aí ó Tá feito o estirante agora pra nós envergar Você vai segurar aqui ó Com sua mão e vai empurrar com o dedo aqui ó Vou fazer isso daqui ó Pra dar uma amassada pra trás aqui ó Pra ficar uma barriga Aí ó Só colocar a rabiola agora Então ó Já fiz uma rabiolinha aqui com fita ó Aquela fita de vídeo que o Richard quebrou Vamos ver os dois não aqui Aí vamos colocar ela no alto Então rapaziada Estamos esperando o vento chegar aqui ó E o Richard me dá um pedaço de linha Pra me colocar com a bureca no alto Dá um arrastão aí Richard Bem que lá em cima tá mal ventão né mano Arrasta, cara Ixi Ixi Vamos embora, vamos Vamos, cara Será que foi pra onde? Foi no outro lado do rio? Acho caiu dentro do murão hein mano Mano Não é pelo aí não Richard É aqui ó É aqui ó Olha aí rapaziada Estourou a linha na moda do Richard Vai lá na frente gente Nossa eu caí aqui esse dia Tem alguém caçando aqui Ah, passei na moral Eu caí Caramba Pode passar aqui mano Olha eu afundo mano De boa pisar em cima desse bloco aqui ó Ele não vai afundar não? Não Não sei Será que não caiu no outro lado do rio não? Vamos lá Rapaziada Lembra quando meu peixão Ficou lá em cima do morro lá ó Eu consegui pegar Com isso nós conseguimos resgatar isso daí O Paulinho já pegou uma tartaruga aqui dentro? É Já precisou cair de cara nessas pedras aqui Richard? Já E aí É pelo aqui ó Já subi aqui nesse muro É A única saída que tem é subir aí ó É a única entrada aí que tem Nossa Cuidado que ele tá solto hein Vai você confiável aqui? Ah não sei Aguentou eu? Então vai na fé mulecote Estou Continua gravando eu aqui ó Tá gravando eu Vai Subiu Demorou Vai na fé mulecote Aí mas eu tô achando que caiu desse lado de cá do rio hein Richard? A raia Cuidado aí hein Caramba Será que caiu? Tô achando que caiu do outro lado do rio hein mano Deixa eu subir aqui vai Deixa eu gravando Que tem bastante memória aí Sei lá tá carregado Subi É Lá vamos jogar de novo É Tô andando aqui ó Porque é Errinho aqui fatal Tem uns 3, 4 metros de altura aqui ó Achamos a linha dele rapaziada Tô gravando com a câmera do celular Então tá Meio difícil pra mim Fazer o vídeo aqui Só que Eu vou mostrar pra vocês certinho Aí o Richard já vai chegar lá ó Vai ter que jogar É Eu peguei mania de falar marimba Só que vai ter que jogar laço mesmo Olha lá rapaziada Aí rapaziada A linha tá aqui em cima ó Será que A câmera do celular vai pegar aqui a linha? A linha aí rapaziada No meio da tela aí ó Certo? E aí vai jogar o relo Richard? Ixi é ruim de marimba ele Tá ruim pra jogar aqui ó Nós sobe a rua aqui na vaca Ele quase de frente com a linha aqui ó E roscou? Aqui a linha aqui tá bem mais baixa mano A rapaziada a linha tá no meio da tela aí ó Vamos falar aí pra cá ó Joga aí Richard Errou Parece que ela tá aqui baixinho Só que ela tá alto né A linha aqui rapaziada ó No meio da tela E o Richard aqui tentando jogar a relo Tentou jogar a relo de lá de baixo Não conseguiu Subimos aqui pra cima E ele tá apanhando do mesmo jeito Agora vai jogar a pedra virado pra mim Aí pegou ó Será que vai conseguir trazer o peixão? A linha subindo lá em cima lá ó Será que tá aí roscado lá em cima daquela Daquela árvore lá em cima Richard, aquela árvore grande É filho, você ia perder linha pra caramba Senão não ia atrás É rapaziada O Chad quase perdeu linha aqui ó Embaraçado Será que ele vai conseguir enrolar tudo sem embaraçar? Foi de boa Treinado Agora o esquema é o seguinte Pra nós trazer O peixão de volta nosso Tá lá em cima mesmo Vai filho Tenta desenroscar Eu acho que foi na hora que eu puxei Eu acho que cortou mano Só que ela tá aqui em cima Olha rapaziada Eu fui puxar linha aqui A linha quebrou ali em cima Só que tá aqui Ele vai pegar já Já era Tá na mão de novo Eu caí dentro daquele Daquele brejo ali Quando eu vim pra cá Só que ele tava mais molhado Poxa, deixa a linha lá Ah não Amarrou E aí Tenta trazer o peixão aí de volta A Richard Tá vindo? Olha ele lá em cima Quero ver se você é bom Vai trazer Sem rasgar Não pode rasgar Quero ver se você não alcançar Quero ver se você não alcançar Quero ver se você não alcançar Se você não alcança assim mano A árvore ali é pequena Deixa eu te acompanhar nessa aventura Eita porra Eita porra Fecha o peixão lá rapaziada Eita porra Ixi Vou ir por trás Dá pra pegar com a mão aí de boa Não? Caralho Parecia que tava mal baixo Pai rapaziada Eu também Tá ruim pra pegar né E aí é só trazer agora Ixi acabou a brincadeira Que nós ia fazer Então vai pegar o pipa inteiro Aí ó Tá na mão filho Ixi Caramba mano Aí infelizmente O peixão rasgou Só que a linha tá esticada aqui ainda Que tá lá embaixo Nós vamos ver se consegue puxar pela linha Né gente Esse cabaço aqui rasgou É Árvore Então o pedaço de árvore Que você pegou Pra desenroscar Que rasgou Aí Pra descer agora É outra aventura Vai Você acha Só que também Se você cair pra frente Não tem nada de você segurar É uma planta cheia de espinho Que tem ali Aí Aí Tenta Vim ao escala Trouxe Quebrou Não Não trouxe não Trouxe Cadê Puxa então pra ver Nossa ele veio mano Só tem ar por aqui Eu tô torcendo pra você Conseguir trair pelo menos a vareta Só que vai vir com uma varita só hein Aí ó Você acha que dá pra colar Então vamos colar então Vamos ver se você é pra mesmo E é que é uma força aí filho Tá demorando então Levanta um pouco Aí Pode pôr Aí fazendo a cirurgia aqui no meio do mato mesmo Na raia Solta Solta aqui ó Meu Deus Aí agora você se vira aí Vai ter que colar mais uns pedaços do outro lado Pra não ficar penso né Novo de novo Novo de novo Tem que ver se voa agora Vamos nessa molecote Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse Infelizmente não Vamos tá podendo gravar o elo da cabureca Contra a raia do Richard Porque já tá tarde certo Vamos deixar pra outro vídeo aí Quer deixar algum recado aí Tá de boa mulher Fim Fim Tamo junto